Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu quero fazer aqui a introdução da música Eu e o Rei da Gabriela Rocha Introdução aí de piano, de teclado, vai ficar bem tranquilo, bem fácil pra você pegar Vamos lá então? Vai ser assim, ó Então é assim, ó Então vamos lá, é assim, ó Você vai dar o primeiro toque aqui no Lá sustenido, ó Você vai vir direto aqui, ó Vai dar um toque aqui no Fá sustenido aqui no Si, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Mais uma vez, ó Só com o dedo pra você pegar, ó Vou colocar aqui um pad aqui no fundo, vamos lá Beleza? Então isso foi apenas o solo de introdução E também já fiz aí o vídeo simplificado dela Ok? Beleza? Valeu! Tchau, tchau!